Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui no livro de Gênesis, na Bíblia. Eu sempre mostro a Bíblia pra vocês. Gênesis, capítulo 9. O meu intuito é ler a Bíblia até eu morrer, sabe, gente? Assim, é procurar entender. Gênesis, não sei se vai dar tempo de ler tudo. Nós nunca sabemos o que Deus vai fazer na nossa vida, porque tudo é um mistério. A nossa morte é um mistério. Mas eu vou ler aqui hoje o capítulo 9 pra vocês, de Gênesis, que é no Antigo Testamento, é o primeiro livro da Bíblia. Assim nós vamos ter uma noção, né? Eu quero ter, antes de morrer, eu quero ter uma noção do que está escrito na Bíblia, do que conhecer mais de Deus, conhecer mais dos planos de Deus, e o que Ele fez no passado, como são os sentimentos passados. E nós terminamos Gênesis, aí o último versículo de Gênesis 8 foi Por todos os dias que a terra durar, ela nunca, a terra nunca deixará de ter semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, que Deus falou. Ele fez aí, né, um acordo depois que ele exterminou os seres humanos, por a maldade humana da terra, ele fez um acordo por causa da terra, que ele falou que não iria mais matar os seres humanos com água, né, afogados. Então, vamos começar o capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse, os filhos de Noé, tá, gente? Não é isso de Deus, não, os filhos de Noé. Olha, Noé, você e a sua descendência tenham filhos e tornem-se muitos e encham a terra. Então, quer dizer que nós podemos ser descendentes de Noé. Vocês continuarão a ser motivo de medo e de terror para toda criatura vivente da terra e para toda criatura voadora dos céus, para tudo o que se move sobre o solo, sobre a terra e para todos os peixes do mar. Eles estão agora entregues às suas mãos, às mãos dos homens, dos seres humanos. Todo animal que se move e que está vivo pode servir-lhes de alimento, tá, Noé? Você pode se alimentar do animal. Então, Deus aí, ele fez o animal, o ser humano, se alimentar dele mesmo. Assim como dei a vocês a vegetação verde, eu lhes dou todos os animais para vocês se alimentarem deles. Então, preste atenção no versículo 4 do capítulo 9 de Gênesis. Deus pediu que somente não coma a carne de um animal com o sangue do animal, que é a vida dele. Ó, somente não coma a carne de um animal com o seu sangue, que é a sua vida. Capítulo 9, versículo 4. Além disso, vou exigir uma prestação de contas, Deus vai exigir uma prestação de contas pelo sangue, a vida de vocês. Eu vou exigir que cada animal uma prestação de contas e vou exigir de cada homem uma prestação de contas pela vida do seu irmão. Quem derramar o sangue do homem, mataram a pessoa, pelo homem será derramado o seu próprio sangue, pois Deus fez o homem a sua imagem. Aquele que mata também, ele vai pedir também o sangue daquela pessoa, né, a vida daquela pessoa. Quanto a vocês, Noé e família, Tenham filhos, tornem-se muitos, porque eu já exterminei todos os seres humanos malvados. Multipliquem-se abundantemente na terra e tornem-se numerosos nessa terra agora nova, porque só tem a sua família, Noé. Então, Deus disse a Noé e aos filhos de Noé, que estavam com Noé, Estou agora, Deus disse, eu estou agora estabelecendo um pacto com vocês, família de Noé. E com a sua descendência, família de Noé. E com toda criatura que está vivendo e que está com vocês, essas aves do céu, os animais, e todas as criaturas viventes da terra que estão com vocês, Noé. E todos os que saíram da arca juntinho com vocês. Eu vou estabelecer um pacto somente com eles, com vocês que estavam dentro da arca. O resto morreu, tinha morrido, só viveu a... Só quem estava vivo era a família de Noé. Então, ele estabeleceu um pacto com a família de Noé e com os animais que estavam dentro da arca. Tudo que saiu de dentro da arca. Então, disse Noé, eu estou agora estabelecendo um pacto com vocês e com sua descendência e com toda criatura vivente que está com vocês, Noé. Como as aves do céu, os animais que estavam dentro da arca. Todas as criaturas viventes que vocês estavam dentro da arca com elas. Sim, eu estabeleço, eu, Deus Jeová, o meu pacto com vocês, todos que estavam dentro da arca. Nunca mais todos os seres que estão vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Não vou fazer mais isso. Eu nunca mais, eu, Deus Jeová, mais, nunca mais. Um dilúvio arruinará a terra, porque eu, Deus Jeová, não vou fazer isso mais. E Deus Jeová acrescentou. Este é o sinal do pacto entre mim e a família de Noé e toda criatura que esteja viva, vivendo com a família de Noé. Por todas as gerações futuras, nós somos gerações futuras, ponho o meu arco-íris na nuvem e ele, o arco-íris, servirá de sinal do pacto entre mim e a terra. Não é entre mim e seres humanos, não. É entre Deus Jeová e a terra, porque o ser humano é mau. Quando eu, Deus Jeová, trouxer nuvens sobre a terra, e o arco-íris, certamente, aparecerá nas nuvens. E eu, Deus Jeová, certamente, me lembrarei do meu pacto que fiz com vocês e com toda criatura vivente de todos os tipos. Depois que ele exterminou, antes, a humanidade de Noé. Ficou só a família de Noé e os animaizinhos que ele pediu que Noé levasse na arca. E o arco-íris aparecerá nas nuvens. E eu, certamente, eu, Deus Jeová, eu verei o arco-íris e me lembrarei do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente de todo tipo que há sobre a terra. Deus repetiu a Noé. Noé, o Noé, Esse é o sinal do pacto que estabeleço com toda criatura que há sobre a terra, que é o arco-íris. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram... O primeiro nome do primeiro filho de Noé foi o nome de Sem. Depois, Cam e depois Jafé. Mais tarde, Cam tornou-se pai de Canaã. Você chamar seu filho de... Oi, Canaã! Canaã, vem cá! Esses três foram os filhos de Noé. Sem, Cam e Jafé. E Cam teve um filho chamado Canaã. Esses três foram os filhos de Noé. E a partir deles, dos filhos de Noé, toda a terra foi povoada de novo. Então, Noé começou a cultivar a terra, que é o solo, e plantou um vinhedo. Vinhedo, gente, uvas para fazer vinho. E Noé e sua família bebeu vinho. Ficou embriagado. Noé ficou bêbado com o vinho que ele mesmo produziu na terra. Vinho bom, tá? E aí, Noé se descobriu dentro da sua tenda. Noé ficou nu dentro da sua tenda, porque ele estava embriagado. Como diz a minha mãe, quem bebe muito, de bêbado não tem dono, né? Can, Can, que era um dos filhos de Noé, que foi pai de Canaã, viu o pai dele pelado, nu. Viu no dedo do seu pai, nunca eles tinham visto. E contou isso aos seus dois irmãos. Olha, o papai bebeu tanto, ficou tão embriagado, que ele está pelado, nu lá dentro da tenda dele. Que estavam lá de fora, que eles contaram. Sem, que é o número, né? Sem é o nome do filho de Noé. E Jafé pegaram, então, uma capa, puseram a capa em cima dos ombros do pai deles, que estava nu, e entraram andando de costas para não ver o pai nu. Assim, cobriram a nudez do seu papai, Noé, com os rostos virados para não verem ele nu. E não viram a nudez do seu pai, os dois filhos, né? Os dois filhos, sem, e Jafé, não quiseram ver o pai nu. Eles entraram, assim, de costas, pegaram a capa e jogaram a capa para não ver a nudez de Noé. Noé ficou bêbado demais, tinha feito um vinho muito bom, e ficou igual eu, já bebendo, bebendo, e fica bêbado. Quando Noé acordou do seu vinho e soube que o seu filho mais novo lhe havia feito, ele disse, Maldito seja a Caraã. Nossa, a Caraã é o neto dele. Tornem-se ele o menor entre os escravos dos seus irmãos. Quando Noé acordou do seu vinho e soube que o seu filho mais novo lhe havia feito, ele disse, Maldito seja a Caraã. Tornem-se ele o menor entre os escravos dos seus irmãos. Mas Caraã não era filho de... Vamos ver aqui, ó. Cam, pai de Caraã. Cam, pai de Caraã. Cam, quem era pai de Canaã era Cam, não é, Noé? Por que que tá dizendo no versículo 22 que Cam era pai de Canaã? E Canaã, que era o neto de Noé, viu a nudez do seu pai e contou isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora, que foi Sem e Jafé. Não contou pra Cam. E pegaram então a capa, puseram-na sobre os ombros e entraram andando de costas, assim cobriram a nudez do seu pai Noé com os rostos virados e não viram a nudez do seu pai Noé. Quando Noé acordou do seu vinho e soube o que seu filho mais novo lhe havia feito, Noé disse, Maldito seja a Caraã. Tornem-se ele o menor entre os escravos dos seus irmãos. É, mas Canaã era filho de Cam ou de Noé, ou era neto de Noé? E acrescentou, Louvado seja Jeová, o Deus, o Deus de Sem, que é o primeiro filho dele, Sem, e tornem-se Canaã, escravo do nosso, do meu filho mais velho, Sem, e conceda Deus amplo território ao meu filho Jafé, e resida ele nas tendas de Sem, que é o meu filho mais velho, e torne-se Canaã, meu filho mais novo, escravo de Sem e de Jafé também. Ele não falou de Cam, porque aqui está falando que Cam, que era pai de Canaã, né? Mas vamos continuar aí, que eu vou pesquisar isso depois, e no próximo capítulo, que é o 10, nós falaremos sobre isso. Beijão!